Está beleza? É isso aí, gente. Bem-vindos à Praia de Muro Alto. Essa praia aqui é uma praia destaque. É uma das praias que eu considero a melhor praia do litoral perenambucano. É a Praia de Muro Alto, certo? Temos aqui vizinhos à Praia de Porto de Galinhas, Praia de Maracaípe, certo? Mas essa praia aqui, você pode observar aí, veja aí o lance aí, certo? Praia bacana, você pode vir com sua criança, com seu idoso, certo? Pode vir aqui a prata seca aqui agora, de fato. Porém, mesmo ela estando cheia, você verificará que esses arrecifes lá à frente, eles permanecerão descobertos, mesmo com a praia cheia. Porque aqui não existe registro de ataque de tubarão, porque é um mar fechado, certo? É um piscinaço, na verdade. Então, vale a pena você chegar aqui e constatar o que eu estou falando. Aqui é a Praia de Muro Alto, é muito bacana. Você vai olhando pra lá, vai ver que tem livros coquerares aí no quarto. E aí, de trás, você pode encontrar limpos coquerares, né? E isso aí, pra dentro, uma coisa bacana, aqui na parte de cima, né? Aí você vem nesse limite, aí você desce e vem aqui e prevenciar e constatar o que eu estou falando. Que você está na Praia de Muro Alto. Que está o quê? Está assistindo, claro. Quem está aqui agora sou eu. E você também vê que tem muitos artistas também aqui, claro, né? Como eles estão aqui desportando dessa natureza paradisíaca, né? Isso é verdade. É uma coisa realmente inquestionavelmente extraordinária, certo? Então, vem aqui, participe da Praia de Muro Alto, que é uma praia litoral pernambucana, do município de Pojuca, Pernambuco, no Brasil. Venha, venha conhecer aqui essa figura de praia, né? É isso aí. Veja aí que piscinaço de arrebentar o coração. Veja aí. É isso aí. Não deixe de participar, de vir aqui nessa praia. Sempre que você vem aqui a uma férias, né? Um feriado, né? Curtir a Praia de Muro Alto. E aqui tem muitas barracas que você pode realmente também fazer a sua conta, né? A sua refeição. Tem opções também que o pessoal passa vendendo também por aqui no seu computador. E também cartão, né? Você vai ser o seu cartão porque também, geralmente, assim, tem o cartão de crédito. Praia de Muro Alto, litoral de Pojuca, Pernambuco, no Brasil. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí.